Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tá ótimo, viu? Espero também que com vocês estejam todas bem, viu? Vamos fazer mais um vídeo, gente? Vamos fazer um tapete lindo, lindo, lindo. Não é difícil, só precisa fazer um molde. Então a gente já vai começar a fazer nesse molde, para não ficar demorando, a gente já vai fazer logo. Então pessoal, vamos começar fazendo aqui o molde. Vocês vão pegar um pedaço de papel, esse papel aqui, ele está medindo 30 centímetros de altura, tá vendo? 30 centímetros de altura. Aí, a largura aqui, eu peguei um pedacinho com 10, 30 por 10 de largura. Aí, o que vocês vão fazer? Nós vamos vir aqui, ó, nesse cantinho aqui em cima, dobra ele, ele está assim, ó, aberto. 30 de altura por 10, aí vocês vão dobrar aqui, ó, e fazer isso aqui. Aí, vamos pegar aqui no cantinho, e vamos fazer assim, meio desguei, vamos ver quanto que eu deixei aqui de altura. 5, não, está com 4,5, ó, com 4,5. Vocês deixam aqui, daqui de cima até aqui, 4,5, e marca. Aí, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos ligar aqui, ó. 6, vocês vão marcar 6 centímetros, hora que der 6, para aqui. Desses 6 aqui que nós marcou, que ali a gente marcou 4,5 até descendo. Aí, aqui vem só até no 6, é porque vai só, eu cortei um pouquinho mais largo. Então, aqui, ó, deu 4,5. Daqui do topo até aqui, 4,5. Aí, eu liguei aqui esse canto aqui nesse 4,5, que aqui ficou com 6, ó. Estou com 6 centímetros aqui. Aí, nós vamos pegar aqui, aonde que nós marcou, ah, aí vai lá embaixo. Aqui, vocês marcam 1 centímetro, ó. 1 centímetro, faz um marco aqui, ó. 1 centímetro aqui. Aí, vamos ligar aqui, ó, onde vocês marcou 6, que é esse 1 centímetro aqui. Pronto, ligamos, fizemos isso aqui. Agora, vamos cortar. Pronto. Olha aqui como ficou. Ficou isso aqui, deixa eu suspender um pouquinho mais pra vocês verem. Aqui, ó, aqui dá pra vocês verem, ó. Ficou isso daqui, tá vendo? Aqui em cima ficou largo, aqui ficou estreito, aí a gente fez um biquinho aqui. Aí, vocês vão cortar os paninhos aqui. Já cortei os meus, olha aqui. Nós vamos gastar 8 pedacinhos desse. Aí, vocês cortam aqui um pedacinho de tecido, pode ser qualquer tecido. Vocês pegam esse tecido branco, que não tem o que fazer, emenda eles. Aqui, o meu tá até emendado, não tem problema, gente. E agora, nós vamos colocar aqui. Tá vendo? Quer ver? Ele vai dar certinho aqui. Aqui, vai pôr o biquinho dele aqui. E vai vir aqui os cantinhos, olha como que ele ficou. Aí, vai vir até aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ficou assim. Olha aqui como que ele ficou. Agora, vamos pôr uns alfinetes. Vocês vão fazer 8 desse daqui. Porque vai gastar 8 quadrinhos. Mas, vocês falam assim, pode fazer com 6? Poder pode, só que aí não vai ficar legal. A hora que eu montar isso daqui, que a gente montar, aí vocês vão ver por que que precisa ser 8. Se vocês quiserem fazer uma passadeira maior, ou um tapete maior, teria que ser 12. Quer maior? Tem que ser 16. Sempre de 4 em 4. Então, vamos deixar aqui o molde. Já está pronto. Agora, nós vamos aproveitar faixinhas de novo. Aquelas faixinhas, olha aqui, ó. Que tem aquelas orelas, ó. Pode ser essas faixinhas mesmo. Eu comecei os outros com o verde. Então, eu vou começar todos com o verde. Que eu vou fazer do mesmo cor que eu pôr desse lado, eu vou pôr desse. Mas, não precisa. Se você quiser pôr fantasiada aqui, pôr aqui, nos outros também. Pode ser. Contando que essa do meio aqui seja tudo a mesma cor. Porque, senão, não vai ficar legal. Então, vamos lá. Vou ligar a máquina. E vou colocar a câmara do outro lado. Aqui. Vamos pegar essa aqui. Eu vou gastar... Como eu vou fazer a mesma cor que eu pôr de cá, eu vou pôr daqui. Então, eu vou gastar duas faixinhas verdes. Aqui, o que é que eu faço? Eu deixo essa... Eu vou pregar do lado que não tem a orelha e deixo desse lado pra depois. Aqui. Vou pregar desse jeito. Quando vocês põem aqui, vocês põem um alfinete pra poder não sair do lugar, pra não ficar torto. Aí, que agora a gente vai virar bem viradinho aqui, ó. Vinca, bem vincado. Pra depois ficar certinho. Agora, esse pedaço que sobrou não dá o outro lado. Por isso que eu peguei dois. Aí. Agora, vamos por aqui, ó. Mas, se vocês quiserem fazer cada lado de uma cor, tudo fantasiado, pode ser. Às vezes, você tem pouca faixa, faz misturado. E a mesma coisa. Vincar bem, vincadinho. Tá vendo? O vermelho ficou certinho, olha aqui. Não ficou enrugado. Se você espichar bem, espichadinho aqui, vincar bem, não vai ficar enrugado. Agora, vamos por outra cor. Agora, eu vou recuar aqui, porque isso aqui é a orelha. Então, eu vou recuar. Mas, não precisa recuar muito, não. Porque isso aqui não tem problema ficar. Agora, o outro. Eu coloquei amarelo. Então, esse eu vou por amarelo também. Vou recuar um pouco isso aqui. Olha aí como ficou. Tá vendo? Vai tampando isso aqui. Não precisa cortar isso aqui. Agora, o outro lado. Bem facinho de fazer, gente. Não tem do que errar isso aqui, não. Aí, olha como já vai ficando bonito. Agora, nós já vamos colocar a próxima cor. Próxima cor, eu coloquei azul. Então, vou por aqui azul. As faixinhas não precisam ser tudo a mesma largura. Pode ser a largura que tiver. Agora, se você quiser cortar elas tudo da mesma largurinha, pode. Eu, as minhas, eu tô com de qualquer largura. Só vou fazer todos iguais. Do jeito que eu fizer um quadro, eu vou fazer os outros. Olha aqui como vai ficando. Vou cortar aqui já. Pronto. Próxima cor. Próxima cor agora é o laranja. Próxima cor aqui. Vou pegar essa aqui. Então, umas linhas aqui. Vou cortar essas linhas. Olha aqui como vai ficar lindo, gente Deixa eu virar aqui mais um pouquinho assim, ó Olha aqui Agora que a gente acerta aqui, vocês vão entender como vai ficar bonito isso aqui, gente Se vocês usarem também as cores que combinam Ah, e vocês podem colocar também cores estampadas, viu? Eu resolvi fazer tudo dessa cor porque eu tenho bastante faixa dessas cores E agora vamos para a próxima cor O próximo que eu usei foi o marrom Deixa eu pregar do outro lado Sempre brincando bem fincadinho, ó Agora eu vou pôr o cinza que eu usei no outro o cinza Olha aí, agora eu vou cortar aqui Já vou fazer do outro lado para a gente já acertar isso aqui Pronto Agora aqui a gente pode passar primeiro uma costura Antes de acertar a gente passa uma costura em volta Então vamos lá E agora eu vou fazer do outro lado E agora eu vou fazer do outro lado Olha como ficou Agora é a hora da gente tirar os excessos As partes aqui Eu vou só pegar outra tesoura maior Acho que ela não está aqui Pronto Agora vocês viram assim do avesso Para poder acertar certinho Aí depois a gente vai medir para ver se está do tamanho dos outros Que às vezes fica um pouquinho maior Pronto Aqui Eu já fiz sete desse aqui Agora vamos medir aqui Vamos virar assim Para ver se está tudo mesmo da mão Aqui Esse aí está um pouquinho maior Está vendo? Aí precisa tirar aqui Os outros eu já acertei Pronto Agora o que a gente vai fazer? Primeiramente Antes de começar a unir A gente vai passar isso aqui Vou levar no ferro Eu vou passar todos eles E aí a gente já vai começar a montar Pessoal Agora já passei tudo Olha como eles ficaram bonitos Olha aqui Todos iguaizinhos Olha aqui Fiz tudo igual Mas não precisa fazer tudo igual não Vocês só colocam o do centro igual Agora a gente vai montar isso aqui Gente, assim Olha aqui Pera aí Olha aqui Dois a dois assim Porque a gente vai fazer isso daqui Olha aqui Olha aqui A gente vai fazer dois quadros assim Olha aqui como vai ficar bonito Vai ficar isso aqui Deixa eu afastar a câmera mais um pouquinho Para vocês verem melhor Olha aqui Vai ficar isso aqui Tá vendo? Por isso que é bom cortar esses vermelhos Tudo no molde Certinho Para eles ficarem todos iguais Para ficar bonito assim Então agora a gente vai começar a montagem Então vamos deixar Esses aqui Tudo aqui Vou pegar dois Desse aqui Aqui Vamos pegar esses dois Os meus não vai ficar muito certinho Porque eu não pus os tecidos Tudo a mesma largura Mas se colocar tudo a mesma largurinha Aí fica igualzinho Aí bate certinho aqui Cor com cor Então vamos pôr aqui E vamos passar uma costura aqui Eu vou procurar pôr o vermelho na mesma direção Certinho aqui Não vou passar a costura muito na beiradinha Porque tem que cobrir essa costura que a gente passou aqui Ela não pode ficar parecendo Olha aqui como ficou Depois a gente vai Coisar isso aqui Para ele ficar certinho Não ficar duro Olha aqui Aqui Ficou certinho aqui Tá vendo? Vou chegar mais de perto Para vocês verem Ficou certinho Olha aqui Certo é ficar certinho Agora vamos para o próximo Vamos emendar todos desse jeito aqui Primeiro Tchau 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 Música Pessoal, agora já estão todos unidos de 2 a 12, então fizemos 4 par, olha aqui, a gente tinha 8, agora a gente tem 8 par, tudo igualzinho, olha aqui, tá vendo, agora a gente já vai pôr isso aqui, ou pode unir os dois, ou pode já pôr na base, se quiser já fazer o quadro, aqui ó, tá vendo, se quiser já fazer o quadro, pode fazer o quadro, depois põe quadro por quadro na base, tá vendo, mas eu acho que eu já vou pôr direto na base, então vamos lá. Eu acho que vai dar, vamos ver se ela vai dar, porque não vai sobrar. Vamos medir aqui, se não der, aí eu tenho que pôr uma emenda. Só aqui do lado que faltou, a gente vai ter que pôr uma beiradinha. Vamos pôr aqui em cima, só pra gente ver se vai dar. Não vai dar, vou ter que pôr uma emenda. Porque era pra esses quadros ter ficado tudo com 20, eu cortei um pouquinho maior, então vou pôr uma emenda. Vou pôr uma faixinha aqui do lado. Ó, pus mais essa faixinha aqui de 4 centímetros. Agora vai dar. Então vamos centralizar o meio aqui, pra gente já pregar essa aqui do meio. Aqui, a gente vai deixar, olha aqui, vocês vão marcar, olha aqui, fora a fora. E aí vamos pôr aqui no meio. Passando um pouquinho pra cá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó. Vou deixar passar um pouquinho, porque a outra vai costurar em cima. Aqui, tem que ficar no meizinho. Deixa eu dobrar certinho aqui. Aqui, tem que ficar certinho, gente, ó. Vou dar. Vou passar um pouquinho. Nós vamos pôr aqui um pouquinho. Pronto. Agora a gente vai passar uma costura, só que ele ficou. Ficou sobrando mais pra lá. Deixa eu dar uma medida aqui, que eu acho que isso aqui tá errado. Aqui tá com 22,5. Aí, ó. Tá com 23,5. Passar um pouquinho pra cá. Isso aqui, gente, isso é normal. Acontece a gente marcar um pouquinho e errar. Tá vendo? Agora tá certo. Agora a gente vai passar uma costura. Primeiro, nós vamos passar uma costura aqui. Pra depois a gente pregar a outra. Tá na beiradinha, pra depois não aparecer a costura. Acabou minha linha. Pronto. Agora a gente vai... Podemos já tirar esses alfinetes. Vou pôr esse aqui. Um do lado, só. E a gente vai pôr a outra. Agora nós vamos pôr essa aqui. Tá vendo? Aí a gente vai virar aqui e vamos centralizar certinho. Essa costura ficou deitada pra cá. Então, essa eu vou deitar pra lá. Aqui, pra dar o encaixe certinho. Aí já vou pôr o alfinete aqui. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo E aí